Salve, salve baseada pra quem me conhece, eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou em um ambiente diferente, podemos dizer assim Hoje eu estou na casa dos meus sogros Por isso que estou aqui no quarto, meu e da má, na casa dos meus sogros Os próximos vídeos aqui no canal, inclusive vocês vão assistir nesse ambiente Eu estou em live, twitch.tv barra Saulo Estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra tentar algum profit aqui hoje Lembrando, o link do csgo.net está na descrição E sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom Saulo Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso, se você usando o cupom Saulo no csgo.net, você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal no mês de julho é desse canivete borboleta teia rubra de 4.600 reais Pra você participar, porque é só depositar no csgo.net usando o cupom Saulo E mandar print no formulário, que está aí na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar Vamos começar aqui, velho, abrindo a caixinha do Fallen logo 5 vezes Tá alto pra carai, pronto, pronto, pronto Pronto, agora tá de boa Opa, veio uma USP, veio uma Handicannon Ok, a Handicannon é cento e poucos dólares, mano Bala da Handicannon, velho Cento e cinquenta dólares Show, vendemos, estamos com quase mil, tá? Vamos mais duas aqui do Fallen 0 Tá sem áudio aqui, Saulão Eita, tá sem áudio, velho Eu já até sei o que eu tenho que fazer Pronto, veio a USP, deixa eu só fazer aqui um negócio rápido Pronto, estava sem áudio aqui Uma breve... um erro de configuração do Saulão aqui Estamos com praticamente mil dólares Deixa eu abrir uma do Cold aqui Pra fazer de entrar mais pra abrir a Cold Dá pra abrir duas do Device Ok, andamos com praticamente mil dólares Pra tentar uma faca e uma uva top hoje Vamos lá, nossa, tá calor Vamos tirar a blusa, vamos tirar a blusa, irmãos Achei que eu ia sentir frio, mas não vou não, tá calor Caralho Então galera, mil dólares praticamente Vamos começar abrindo só uma caixinha de faca Pra ver se dá bom Só uma zinha Como quem não quer nada, tá ligado? Como quem não quer nada Só uma zinha Podia ter parado na M9 Podia, mas não parou Deixa eu ver se eu já consigo lançar essa faca Uma luva Que eu queira Mano, um Imperial Blade legal 30% Fandos Perdemos Perdemos, perdemos, perdemos Vamos abrir 10 caixa saulo, velho 10 caixa saulo 10 caixa saulo, filho O que que eu vi, velho? Ué, cabida da Alemanha aí não É da Alemanha, velho Da Alemanha, padrão Tá Peraí, mano Vamos ganhar tudo no contrato 121 dólares no contrato 123 dólares no contrato 80, nossa, abalo Abalo demais, velho Essa de 82 pra uma de 110 Foi, 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 ok Aí 110 a gente joga pra 200 110 a gente joga pra 200 40% Deu bom, deu bom, ok 200 a gente joga pra luvinha Que a gente tava querendo De 280 Não é? 180 40 Mano, 50% Vai, pé em Deus Pra dar bom É, nossa A luvinha temos A luvinha temos Que é essa Imperial Blade Agora a gente precisa De uma faca Que combine com essa luva Né? Peraí, uma faquinha Pra combinar com essa luva Mano, como a gente quer faca Vamos abrir mais duas caixas de faca, velho Como quem não quer nada Tão suave Não queremos nada Tão de boa Faquinha top Uh, para Para Para, filha da puta Quase que vem uma ursa Abalo Abalo Só isso que eu falo 5 saulo no modo rápido I'll be lightning strike, mafito É isso, men É isso 240 dólares Chama no rei do profite Chama no rei do profite Calma aí Deixa eu fazer uma coisa 20 dólares Vamos ver aqui 20 vira 20 virou 10 E mano No meu mundo 10 vira 150 É Não virou não Não virou 150 não Mano, já vamos solicitar essa luvinha A gente quer essa luva de 280 E temos ainda 474 Que dá para a gente lançar num contrato Peraí, eu vou fazer um contrato com todas menos a Alp 235 dólares o contrato 191 Deixa eu ver qual faca que combina bastante com a luva que a gente pegou Por causa da Imperial Blade Mano, uma ursa os Marble Fade combina bem, viu? Vocês aí do chat preferem Huntsman Marble Fade Estileto Doppler Vou dar várias opções aqui para a galera Estileto Marble Fade Bowie Marble Fade Huntsman Doppler São essas opções aqui, velho Doppler Marble Fade São os que mais combinam com a luvinha roxa Estileto 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 Ursos Marble Fade é top São um corpo Mas a Huntsman Doppler também é louca Vamos tentar 27% Ah, que merda Pior que eu queria uma Huntsman dessa real, velho Vamos fazer o seguinte, velho Vamos fazer o seguinte Vai ser risco Vai ser risco que eu vou correr Tentando conseguir a faca que eu quero Acho que tem muito disso, mano A gente tem que ir atrás da faca que a gente quer Vou abrir mais uma caixa de faca E vai ser tudo ou nada, velho Qualquer coisa a gente vê no próximo vídeo Para ganhar uma faquinha Lascou, velho Qual a chance dela virar a Huntsman? Por favor, velho Conseguimos, clã Conseguimos, clã Era o que eu queria A luvinha e a faquinha, velho Mano, vai ficar um kit tão sensacional A luvinha veio testada em campo Vale R$1.900 R$1.900 essa luva E a faquinha Vamos ver como que ela vai vir Mas conseguimos, velho Confio Opa Deixa eu ver aqui na porcentagem Como que tá Olha, foi por pouco Foi por muito não, mano Não tinha muita gordurinha Por que não? Vamos ver nas as notas que a gente perdeu Essa daqui foi longe Essa daqui também foi longe E a gente A gente perdeu essa daqui É, pessoal Essa aqui a gente perdeu A gente perdeu dois aprimoramentos Um com 5% Que é muito difícil de ganhar E outro com 27% A gente ganhou um 38% Agora só falta a gente esperar Ah, antes de mim chegar, mano Que eu vou mostrar pra vocês Essa faquinha como Lá dentro do jogo Papito Face 1 Nova de fábrica Vale R$270 Dólares em reais R$1.421 Aí, dois novos itens no inventário Tá aqui, velho Linda Linda Ai, meu Deus Linda, linda, linda E a luzinha? Vamos ver Um float bom, velho Deixa eu ver Mais novos É, na verdade Na verdade não veio não 0.38 o float Mas não parece Não parece estar tão zoado A Huntsman veio com float 0.03 Mas, mano Eu acho que vai combinar demais Com essa luzinha, velho A luva e a faca Vai ser estouro demais Vamos dar uma olhadinha Dentro do jogo, papi 5 4 3 3 2 1 Manos Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Eu quero a opinião de vocês O que vocês acharam? Da faquinha com a luvinha E ela tá sensacional Ela tá escura pra carai Só com uns detalhes vermelhozinho, velho Mano Animei até pra jogar um competitivo agora Vamos jogar um comp com esse kit agora E vamos tentar o Papa Supremo Manos Eu vou colocar do lado TR Uma faquinha que eu gosto muito Que eu acho que vai combinar Com a luvinha nova nossa Que é essa Butterfly StatTrek Doppler Phase 2 Pink Galaxy Fechou? Vou colocar só pra gente ver Mas a gente vai começar de CT Então Vai ficar diferenciado A gente vai começar com essa Huntsman mesmo Carai Sobrou pra mim ali, velho Vai, velho, velho Quarenta e seis Caralho, mano É muito diferente Peraí Ai gente vai começar com ela Vou colocar tudo E chinese Ok Eu quero Como S feather Tudo bem Ficou. 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 Ah, tinha um carro também. Eu tava levando no CT. Tem CT, tem CP. Eu tava levando no CT, cara. Que jogo esquisito, velho. É eco mesmo. Vai fazer o quê? Mais dois Dois ruas Que isso, velho Boa, tem um carro ainda aqui, os dois fundos eu acho Olha só, mano Boa, outro também, outro também Boa, boa Entrou varana Varana, varana 1, varana 1 A K varana pode ter pegado alp Tá, tá de alp Nossa, a ponta da faca tá vermelhona, mano Que da hora Dentro do bomb, na direitinha do bomb O último escuro Defusa, pode defuser Boa Carro, carro, carro Não Não Lindo Caralho Eu achei que nós ia perder, velho Gote demais, velho Que jeito Que? 92 Nem fudendo, velho Molotov e bomb, velho Tem 2B Vai se fuder Vai se fuder, velho Por que em mim? Onde? 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 Boa Ai, eu tô de spec Porra, tomei um, velho Tô varando Tô meio de bobo, velho Tô meio de bobo, velho Aonde o cara tá, velho? Galera, desculpa, mas eu tô com 420 reais que eu ganhei com a aposta na Argentina, velho Ah, velho Acontece, mano Acontece, acontece, velho Eu apostei 40 contra o gol do Di Maria e na vitória da Argentina, mano 40 reais Virou 420 Acontece, mano Arruchou o escuro baixo Costas Tá escondido lá da caixa, tá ligado? É isso, bora, caralho Ah, vai fazer HS, hein Que carro, carro, carro Teco, carro, velho Pô, pegou o Teco Tem um bombe, tem um bombe Pega o bombe, pega o bombe Ah, é alto bom Boa Último é bombear Espero o roxo jogar um pouco Não, não, é alto Flecha, flecha Ai Ufa Que? Confiança, velho Confiança é tudo Uh Último mês Vamo valorizar, vamo valorizar Eu sou o quater dele? É, segura Ah, que merda Smooko? Caralho, que é isso? Boa, boa, boa Que? Eu tenho um sonho, velho Eu tenho um sonho, velho Matou, matou CT, CT, alp Bora, bora Perdi arma não, perdi arma não Bunker Plantei pro fundo Quê? Entrou aí, barana Tá pra você, C4 Só brinca com ele Ganhamos, ganhamos É isso! Oh, GG, velho Ok, ok E aí Ganhamos um kit Uma faca bem top Na minha humilde opinião E uma luvinha bem sensacional Se você quiser entrar no CSGO.net Link tá na descrição Utilize o cupom SALLO Que você ganha 40% de bônus Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo de YouTube Veeeeeez! Tchau BBA 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4